A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Querido irmão, querida irmã, terminaram as festas principais, ainda temos a epifania, o batismo do Senhor. No entanto, o dia de hoje começa a nossa rotina, não no sentido negativo, mas no sentido bonito. Eu tenho que trabalhar, encontrar-me com as pessoas, dar conta das minhas responsabilidades, ajudar a construir um mundo que seja melhor. Temos muitos dias para viver juntos. Temos muita coisa a fazer na graça que Deus nos concede. Temos muito a partilhar da nossa experiência de vida cristã. E a igreja, que é muito inteligente na maneira de abordar as coisas e de sugerir os textos da palavra a serem proclamados, ela nos coloca de novo diante da figura de João Batista. As opiniões correntes eram variadas e no entanto, o João que se apresenta diante de fariseus é aquele que coloca as coisas no lugar certo. Quem ele é, eu sou aquele que prepara o caminho, mas está no meio de vós, aquele que batiza com o Espírito Santo. Começamos o ano de uma forma muito bonita, porque o Senhor quer que nós decidamos a nossa existência através do seguimento daquele que é caminho, verdade e vida, que sigamos atrás dele, vivamos a sua palavra, estejamos dispostos a segui-lo efetivamente como discípulos. Esta é a proposta para começarmos este ano. Que ninguém viva para si mesmo, que ninguém seja discípulo de si mesmo, mas todos aprendamos a fazer a escolha de sermos discípulos de Jesus, ouvirmos a sua palavra, praticarmos essa palavra, darmos testemunho dela. Porque o testemunho edifica, como vimos o fato de João também com o seu testemunho, levar as pessoas a descobrirem e entenderem a verdade. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.